Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo mostrando coisas que eu odeio Ou tipo assim, odeio Primeira coisa Tinha que ser o Fafá, né? Brincadeira Pessoas que tem muita neurose, como assim? Pessoas que tipo assim, você não pode brincar Não pode falar um palavrão perto da pessoa Não pode fazer nada que a pessoa já fica tipo Tá descrevendo minha mãe por quê, cara? Ah, eu tô brincando com alguém Aí eu falo, ah, seu mongol Aí você fica tipo, cara O que você fez isso? Aí eu falo, não, mano, eu não te acho isso Eu tô só brincando, sabe? Pessoas que não aceitam brincadeirinhas Segunda coisa, pessoas que tem cara de c... Por exemplo, eu tô andando no shopping de boa E meu olhar cruza com o olhar de outra pessoa E a pessoa faz tipo Hoje a gente tá numa festa Tá todo mundo se divertindo E aí tem sempre uma pessoa que fica... Sabe, odeio Terceira coisa, pessoas que fingem não me conhecer Como assim? Tô numa festa, aí chega uma pessoa E fala, oi, tudo bem? Por que essas pessoas todas estão tirando foto com você? Qual é o seu nome? O que você faz? Tipo assim, eu sempre sei Quando uma pessoa me conhece Tá fingindo que eu não conheço Eu odeio isso, odeio Quarta coisa, me pedir pra mandar foto Se você tirou foto do meu telefone Fez um vídeo Ah, você manda Fez alguma coisa do meu celular E depois você fica Ah, me manda aí, me manda Eu não vou mandar Eu não vou mandar Eu odeio, eu odeio isso A foto vai ficar pra mim Entendeu? Se você tirou no meu celular Vai ficar pra mim Eu não vou te mandar E não me peça Eu odeio Quinta coisa É querer conversar no carro Com música alta Odeio Se eu coloquei música no carro Porque eu quero ouvir Aí a pessoa fica tipo Ei, 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 meu Fala comigo Me escuta Lembra daquele dia? Eu odeio Odeio Porque no carro Ouvindo música Não fala comigo Só escuta a música Pessoas que não curtem filme de terror Ai, não gosto de assistir filme de terror Porque eu tenho medo Cara, que ódio Eu tenho ódio de quem tem medo de filme de terror Eu amo demais Azeitona ou azeite? Odeio O cheiro já me enjoou Eu não posso sentir o cheiro Já dá vontade de frutar Eu não sei quem foi O imbecil que criou a azeitona Grude Eu odeio grude Eu não gosto de beijinhos Não gosto de abraços A não ser que seja Um bofinho namorado Mas ainda assim eu não gosto muito E minha mãe fala Que eu sou uma pedra Mesa bamba Cara, que raiva Tô no restaurante E a mesa fica tipo Sabe, se mexer andou Eu odeio Eu tenho muita raiva disso Uberlerdo Cara, tem muita raiva de Uberlerdo Tipo, às vezes eu não tô nem atrasada Mas o cara tá andando tipo A 30 por hora Que raiva Entre outros Mas depois eu faço parte 2 Tchau Dá tchau Dá tchau Amém